Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa aula da apostila 1, atividade 2, hipótese sobre a origem da vida, que está na página 10. Bom, este é um tema mais controversos e não totalmente resolvido. Muitos cientistas estudam e tentam explicar como os seres vivos surgiram no nosso planeta. Então, existem várias hipóteses, nós vamos colocar três aqui, das quais elas são mais aceitas, vamos falar assim. A primeira dela, a teoria criacionista. O que ela fala, a teoria criacionista? Que as diferentes formas de vida surgiram através de uma criação de vida. Deus criou. Essa é uma hipótese que a gente não vai discutir. É uma hipótese da religião. E a gente não entra no mérito de falar que ela é mais aceita ou ela é menos aceita. Porque até hoje é um enigma a origem da vida na Terra. A segunda é a panspermia cósmica. O que ela fala? Que a vida na Terra foi trazida do espaço através de meteoros e cometas. Então, caíram aqui na Terra meteoros e cometas e trouxeram a vida aqui na Terra. A outra hipótese, a evolução química, né? Essa é a mais aceita atualmente pelos cientistas. Mas também não significa que nós vamos descartar a criacionista, a panspermia, tá? O que fala a evolução química? Compostos simples, presentes na Terra primitiva, passaram por diversas reações e formaram compostos tão complexos ao ponto de conceber seres vivos. Então, os cientistas simularam em laboratório como era a Terra primitiva e eles conseguiram conceber ali naquele experimento moléculas complexas ali através dessa simulação. É uma hipótese mais aceita, né? Atualmente, a hipótese da evolução química. Mas não vamos descartar as outras. A gente não entra do mérito, tá? De qual é a correta. Embora os cientistas, né? Como a gente tem falado, os estudos, eles são muito controversos, né? E não é totalmente resolvido para afirmar a qual é a correta. Bom, mas que alimentação desses primeiros seres vivos? Nós vamos ter duas hipóteses, né? Hipótese autotrófica e hipótese heterotrófica, né? Então, eles tentam compreender como os seres vivos surgiram, né? Eles buscam também entender como eles sobreviveram, né? Sobreviveram num ambiente, né? Tão inóspito, né? Como era antigamente. Há bilhões e bilhões de anos atrás. Então, nós vamos ver, né? Essas duas hipóteses. A hipótese heterotrófica, ela afirma que o primeiro ser vivo não era capaz de produzir o seu próprio alimento. Desse modo, esses primeiros seres alimentavam-se de moléculas orgânicas que estavam presentes no meio. Os que defendem essa ideia afirmam que os seres vivos primitivos seriam muito simples e incapazes de produzir o seu próprio alimento. Provavelmente, esses organismos extraíam energia dos alimentos por meio do processo de fermentação. Então, o que fala essa hipótese? Que os seres vivos, né? Eles eram muito simples e eles não conseguiam fabricar o seu próprio alimento. Então, eles se alimentavam de moléculas orgânicas que estavam presentes ali no meio. E eles acreditam que eles tiravam energia por meio de um processo chamado fermentação. A hipótese autotrófica, ela afirma que os primeiros seres vivos eram capazes de produzir o seu próprio alimento. Os autores que sustentam essa ideia acreditam que a Terra não possuía moléculas orgânicas suficientes para alimentar esses primeiros seres vivos, né? Então, eles conseguiam obter seu alimento através do processo de quimiosíntese, que é um processo que não necessita de energia luminosa como a fotossíntese. E nessa quimiosíntese, eles produziam moléculas orgânicas, né? E eram transformados, né? Essas moléculas orgânicas eram provenientes de compostos inorgânicos que estavam presentes ali dentro daquele meio em que eles viviam, tá? Então, essa hipótese é uma hipótese autotrófica, que falam que eles conseguiam produzir o seu próprio alimento. Mas não era através da fotossíntese, né? Eles produziam, né? Eles conseguiam realizar a quimiosíntese, que não necessitava de energia luminosa, tá? Bom, no final aí da nossa página, tem o Vamos Praticar, a número 1 e a número 2. É só vocês lerem. Na primeira é pra completar. Na hipótese terotrófica, o primeiro ser vivo não era capaz de produzir o seu próprio, tá? E os seres vivos que produziam o seu próprio alimento são chamados de... Então, as duas hipóteses ali. E a pergunta número 2 é só vocês darem uma lida ali no enunciado e assinalar qual é a correta. Bom, terminamos nossa aula aqui. Até a próxima semana. Beijo!